Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Moacir aqui falando. O vídeo que você vai assistir agora é o curso de periodização na musculação que eu ministrei há um tempo atrás, que teve quase 4 horas de duração. O que eu fiz então? Eu fiz uma seleção dos melhores momentos desse curso para uma redução bem importante do tempo do vídeo. Se você quiser assistir o curso completo, eu vou deixar na descrição o link para você assistir a live com todas as interações do pessoal, tá certo? Ainda também vou deixar os links para caso você queira a certificação desse curso basta você acessar o site abaixo, selecionar o certificado que você quer e eu mando o certificado completinho com todas as informações assinado para o seu e-mail. Beleza então? Bons estudos, um forte abraço. Tchau! Por que a periodização na musculação é um tema polêmico? Por que existe muita discussão na periodização? Por que existe muitas controvérsias? Sabe por que existe muitas controvérsias? Olha só por que existe muitas controvérsias. Está vendo isso aqui que eu estou colocando na tela agora? Olha só, olha quanta coisa. Todas essas informações que estão na tela agora para você são passíveis de discussão. Tudo isso engloba a base da periodização, quando nós falamos de musculação. Claro, a periodização vem do modelo esportivo, é um modelo empírico. Significa dizer o seguinte, que qualquer alteração que eu faça em uma dessas variáveis que você está vendo na tela agora, isso pode modificar drasticamente a estrutura do programa de treinamento. Significa dizer que se eu fizer uma alteração no volume, na intensidade, no intervalo entre as séries, na frequência semanal, na velocidade da ação muscular, do tipo dela, da seleção dos exercícios ou da ordem dos mesmos, isso altera totalmente como que o indivíduo percebe aquele exercício. Isso é muito importante falar, porque se fala muito, por exemplo, do volume de treinamento. O volume de treinamento é uma das variáveis mais discutidas. Inclusive, eu vou passar algumas telas aqui para vocês, do volume e da intensidade. Por quê, galera? Porque é o seguinte, o volume e a intensidade, que são os componentes da carga de treinamento, os componentes básicos da carga de treino, temos também a densidade do treino e a frequência também, fazem parte da carga como um todo, mas de uma forma muito direta, pontual, e de uma forma muito precisa, volume e intensidade. Então, a priorização do treinamento, basicamente, está voltada à manipulação desses dois aqui. Mas eu tenho outros elementos que eu, manipulando eles, eu altero a estrutura do programa de treinamento. Não tem como fugir disso. Isso é automático. Vamos supor o seguinte, que você faz um programa de exercícios físicos voltado para mesmos inferiores, em que você começa pelo agachamento, vai para o leg press, vai para o stiff e encerra, por exemplo, com uma cadeira extensora. Esse é o teu programa, um exemplo hipotético. E você inverte a ordem, a ordem dos exercícios, pronto, eu tenho outro estilo. Não preciso mexer no número de séries, no número de repetições, não preciso mexer na quantidade de peso executado, mas se eu alterar a ordem, eu posso ter uma diferença como o indivíduo percebe aquele esforço. A periodização na musculação é muito discutida justamente porque existem muitas variáveis de manipulação. Quando a gente fala em manipulação das variáveis do treinamento de força, das variáveis da musculação, são essas as principais. Então, o volume, número de séries, número de repetições, tempo total da sessão, que a gente meio que menospreza o tempo total da sessão, quando a gente fala de musculação. É um pouco diferente do teno aeróbio, é um pouco diferente do cross-treino, por exemplo. A musculação, o tempo da sessão, ela é secundária. O mais importante é o tempo de consistência de contração, é o tempo de tensão muscular. Isso é o mais importante, é o que a gente olha de uma forma um pouco mais de carinho, tá certo? Então, volume, número de séries, número de repetições, quantidade de exercícios, volume de treino, certo? De uma forma bem geral para a gente entender a paradinha como funciona aqui. A intensidade, que é o aspecto qualitativo do treinamento, uma vez que o volume é o aspecto quantitativo, a intensidade na musculação, olhamos para o quê? Porque, classicamente, a gente olha para o percentual de 1RM. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra estratégia de abordagem de intensidade de treinamento, como você pode fazer uma abordagem de intensidade que é condizente com o percentual de 1RM, porém sem fazer teste, que é muito bom, né? Por quê? Porque o percentual de 1RM é utilizado nas pesquisas científicas para prescrever o treino para investigar um determinado objetivo. Entretanto, na realidade prática do treinamento, para que serve o teste de 1RM? Para avaliar a força. Na realidade, foi o que sempre serviu. O teste de 1RM serve para avaliar força muscular de que tipo? Força muscular dinâmica, de que estratégia ou de que manifestação? Máxima. Então, força muscular dinâmica máxima. Para isso que serve o teste de 1RM. Só que a literatura avançou bastante nisso, inclusive nos últimos 5, 6 anos, a partir da publicação de Zordos 2016, para poder mostrar mecanismos de controle de intensidade mais aplicados à realidade prática, que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, peso do exercício, peso do exercício, intensidade, porcentagem de 1RM, intensidade, a tão discutida, né? O tão discutido intervalo entre as séries, que você vai verificar na literatura que existe, literatura que diz que intervalo entre as séries não é parâmetro de intensidade, e tem outros que dizem que sim, inclusive no livro mais recente publicado dos professores Nuno, Jonato e Ramida Stibana. Esse livro que eu sugiro a todos vocês. É um livro muito bom, bem básico, inclusive, mas muito bom. Aqui, por exemplo, eles comentam que o intervalo entre as séries é um parâmetro de ajuste de intensidade, o qual eu concordo, beleza? Então, significa dizer que se eu alterar o intervalo entre as séries, mesmo não fazendo nenhuma alteração no volume ou na intensidade, eu aumento a percepção subjetiva de esforço, ou diminuo. Isso vai depender da manipulação do intervalo. Se eu aumento o intervalo ou diminuo o intervalo, eu manipulo a percepção de esforço do meu aluno, do meu atleta, como ele vai sentir toda a carga de treino, que é o volume e a intensidade prescrita por mim, professor. Vamos lá. Frequência, né, pessoal? Frequência, que se tem uma grande discussão também sobre a quantidade de vezes que eu treino um grupamento muscular por semana ou a quantidade de vezes que eu treino. Alguns autores falam o seguinte, que frequência semanal significa a quantidade de vezes que você treina um determinado músculo por semana. Então, vamos supor que você treina musculatura de bíceps braquial duas vezes por semana. Então, a sua frequência semanal do bíceps braquial é duas vezes. Tem outros autores que são muito mais simplistas, né? Se você treina quatro vezes por semana, essa é a sua frequência semanal, independentemente do fracionamento do treinamento que exista. É importante saber que, conforme você manipula o fracionamento do treino, isso também interfere diretamente, eu vou mostrar um exemplozinho em prática para vocês também, é claro, na periodização do treinamento. Velocidade da ação muscular, quando a gente pensa, por exemplo, a famosa cadência, particularmente falando, eu, Moacir, não gosto dessa palavra, eu gosto de velocidade de ação muscular porque velocidade é uma capacidade motora. Então, se eu altero a velocidade, eu posso, por exemplo, levar um treinamento mais para potência, que são ações musculares executadas em alta velocidade, os gestos esportivos, a técnica esportiva, são com altas velocidades. Ou seja, uma ação concêntrica ou excêntrica, né? Que também está condizente com esse aqui, ó, tipo de ação muscular, também interfere. Se eu faço uma ação mais lenta, uma ação mais rápida, uma ação mais moderada. Tipo de ação muscular, concêntrica, excêntrica e isométrica. Todas as três, todas elas têm a sua fundamentação e a sua importância no treinamento. Hoje, já existe um corpo de evidência e literatura sendo construído que, principalmente para indivíduos avançados, não tem mais aquela que a ação excêntrica é importante para a hipertrofia, por exemplo. Não. Todas elas têm a sua importância. A concêntrica, a excêntrica e a isométrica. Haja vista, por exemplo, dos métodos avançados de treinamento que muitos deles visam justamente manipular o tipo da ação muscular, como é o caso do SST, Sacoplasma Stimulate Training. Seleção dos exercícios e a ordem dos exercícios. Claro, como você seleciona os exercícios de acordo sempre com o quê? Objetivo do aluno, beleza? O que o aluno quer treinar? Qual é o grande objetivo do aluno? Respeite esse objetivo e programe, prescreva, periodize de acordo com o seu objetivo. O iniciante, o que nós priorizamos? O iniciante, nós priorizamos coordenação intramuscular, coordenação intermuscular, a consciência do movimento. Exercícios que envolvam grandes grupamentos musculares, agachamento, leg press, supino, remada, puxadas e assim por diante, que são exercícios gerais. Nós dizemos dessa forma. Entretanto, quando a gente olha para o indivíduo avançado, nós observamos a necessidade específica dele. Então, entram os exercícios isolados, os exercícios monoarticulares, os exercícios complementares, as técnicas de conjugação. Então, nós olhamos de uma forma sempre de acordo com a individualidade biológica e de acordo com o perfil de treino do aluno. Beleza até aí, então? Vamos lá. Volume de treinamento. Vamos falar sobre o volume de treino? Vêm sendo publicados muitos artigos, felizmente, isso é bom, porque significa que tem muitas discussões sendo feitas, sobre volume de treino. É uma das variáveis que mais é discutida, principalmente, quando o tema é hipertrofia. Hipertrofia, força muscular. E o volume de treinamento é caracterizado como o trabalho total no treinamento. Então, o que eu faço no meu treino como um todo é volume. Então, é claro que vai ter uma grande preocupação, vai ter interesse absurdamente nisso, porque como é uma variável teoricamente mais simples de ser manipulada, e ela é uma variável quantitativa, o que para nós, ocidentais, é muito interessante, porque nós somos muito quantitativos. E não só por isso, mas também por quê? Porque o volume se mostra realmente uma variável dose dependente, até um certo ponto. Parece que a hipertrofia aumenta conforme o volume aumenta. Porém, em um determinado momento, ao invés de eu continuar progredindo, eu regrido, o que a literatura chama de curva U invertido. Ou seja, eu aumento o número de séries por grupamento muscular e atinjo o que nós dizemos de níveis ótimos de hipertrofia. Porém, eu não posso continuar aumentando, porque isso pode causar uma regressão. Primeiro, uma estabilização, um platô. Dessas adaptações, como por exemplo, os níveis hipertróficos, quando eu aumento exageradamente o volume de séries. Aumento exagerado do volume de séries. Eu te pergunto, o que é um aumento exagerado? O que é exagerado pra você? O que é exagerado pro nível do meu aluno? O que é exagerado pela condição que meu aluno se encontra? Por isso que tem muitas discussões. Porque nós temos adaptações que são individuais. Então, eu tenho dois alunos que são, por exemplo, no mesmo nível de treinamento, mas eu tenho um aluno que tem 35 anos, o outro aluno tem 25 anos. Mas eles treinam há 10 anos igualmente. Um começou com 15 e o outro começou com 25. Eu tenho dois alunos com o mesmo nível de treino, com a mesma idade, mas um é cor de pele preta, o outro é cor de pele branca. E aí? Então, o que é exagerado? Tudo que nós olharmos de acordo com a manipulação das variáveis do treinamento, nós precisamos sempre observar com calma como a gente periodiza o treinamento. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar aqui pra vocês, agora, na tela, nesse momento, um modelinho de periodização de treino. Essa estratégia de periodização, eu já fiz um vídeo no canal, eu já apresentei isso em outros momentos, só porque você sempre tem a opção de poder adaptar de acordo com novas literaturas sendo apresentadas. Na realidade, o que eu vou mostrar aqui pra vocês é uma periodização que vem de um estudo publicado por Brad Schoenfield. Se você não conhece quem é o Brad Schoenfield, é o maior pesquisador de treinamento de força do mundo. O cara é excepcional, absurdamente excepcional, extremamente imparcial, sabe? Um cara legal de você ler, estudar, muito citado, muito respeitado. e ele, num artigo publicado em 2018, junto com o Greek, que é um outro cara, parceiro dele, e que também é muito investigado no treinamento de força, eles propuseram um modelo pra um ano, pra manipulação simplesmente do volume de treino, ou seja, o número de séries por grupamento muscular, por um ano. Ora, se nós levarmos em consideração que num período de um ano eu atinjo o nível avançado, então significa que ele vai servir pra quem? Pra iniciante, pra intermediário e pra avançado. E eu faço as modificações conforme a realidade do meu aluno. Então o que eu fiz? Eu peguei esse modelo, eu enxuguei um pouco ele, eu reparti um pouco ele, pra poder mostrar pra você um exemplo prático. Sabe por quê? Porque é o seguinte, muita gente fala, a periodização é legal, é muito bonito, é muito interessante. Nossa, sensacional, mas como é que eu prescrevo, como é que eu periodizo? Exatamente por causa disso que eu fiz uma forma de apresentar pra vocês aqui uma periodização de treinamento que eu vou colocar na prática. Então olha só, primeira semana, 10 a 12 séries por grupamento muscular. 10 a 12 séries por grupamento muscular. Todos os músculos do seu corpinho, 10 a 12 séries. Muito bem, então vamos entrar numa discussão importante agora, tá? Quais são os grupamentos musculares? Feito, costas, bíceps, tríceps, ombro, membros inferiores. Abdominal, muito discutido e também tem a questão da estimulação secundária. Por exemplo, quando eu treino peitoral, eu tenho uma estimulação de ombro, estimulação de tríceps. Autores, pesquisadores, como por exemplo, o professor Belmiro de Sales, ele diz o seguinte, a cada duas séries que você faz, por exemplo, de dorsais, você estimula uma série em bíceps. Então, a cada duas séries que você faz, por exemplo, de puxador ou de remada, conta como uma série de bíceps. Isso é a opinião dele. Outros pesquisadores vão dizer o seguinte, quando eu treino peitoral, eu já estou estimulando todos os músculos, acessórios, estabilizadores, sinergistas, como por exemplo, ombro e tríceps. Tá, tudo bem, vamos discutir sobre isso. Se, no supino reto, eu estimulo tríceps e estimulo ombro, não existe, então, isolado para ombro, não existe isolado para tríceps. O treino do indivíduo vai ser sempre musculatura de peito. É isso que você quer estimular no seu aluno? É essa a qualidade de movimento que você quer estimular para o seu aluno? O que você vai falar para o seu aluno quando o aluno te perguntar o seguinte, tá, eu não vou treinar tríceps, eu não vou treinar ombro? O meu treino na semana é isso mesmo? É supino reto, supino inclinado, crucifico-se, pulo-o e acabou? Então, por isso, muita cautela. Muito cuidado quando você observa a ciência, porque ela precisa ser aplicada à realidade prática. Beleza? Mas aqui está uma informação do artigo de Schoenf 2018, seus colaboradores, 10 a 12 séries por equipamento muscular com a intenção do quê? Estimular a hipertrofia com um volume pequeno de treino. Então, 10 séries, 11 séries, 12 séries é considerado para esses autores um volume pequeno para semanas subsequentes para um volume maior de treinamento. Como, por exemplo, na segunda semana você aumenta para 15 a 18 séries com a intenção de aumentar os níveis de hipertrofia com moderado volume de treinamento. Então, 15 a 18 ele é um volume moderado. O moderado, galera, a palavra moderado, a percepção subjetiva de esforço moderado, ela salva, porque o moderado ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é aplicável. O moderado tem diversos benefícios. Por isso que o moderado ele sempre salva. Então, 15 a 18 séries por grupamento muscular, moderado volume de treinamento. Agora, na terceira semana você aumenta um pouquinho mais o volume de treino. Para 18 a 20 séries por grupamento muscular com a intenção de aí sim trabalhar um volume alto em relação à hipertrofia e estimulação. Aí é o seguinte, tem autores que dizem que 20 séries é um volume alto. Tem autores que dizem que 20 séries não é um volume tão alto assim. Mas 20 séries é um volume bem interessante. É um volume bem bacana para você trabalhar ao longo da semana. Muito bem. Quando chegar, por exemplo, lá na quarta semana você aumenta abruptamente o volume de treino para 20 a 25 séries com a seguinte proposta. Causar o que a gente chama de overreaching funcional. Beleza? Overreaching funcional para melhor a futura do desempenho. Que eu tento fazer algumas estratégias assim com alguns alunos. Até comigo mesmo. Por exemplo, sabe fim de ano? Todo mundo passou pelo fim de ano, né? Chega no fim de ano ali e você vai ficar uma semaninha fora. Você vai ficar uma semana fora, umas duas semanas fora ou você vai fazer um treino um pouquinho meia boca. Isso levando, claro, no contexto geral, né? Então você vai parar de treinar ali na quarta-feira e vai voltar na outra segunda-feira. Não é verdade? Você vai ficar ali. Então o que eu faço propositalmente? Eu faço um overreaching funcional. Eu propositalmente faço um overreaching na semana antecedente a essa parada para que o indivíduo quando ele estiver parado ele ainda supercompense durante a sua parada. Olha que legal. Isso é proposital. Isso eu faço porque eu quero. Então o que vai acontecer? Ele vai estar estimulando ainda processos de anabolismo na semana que está parado. Olha que interessante. Daí quando ele volta, quando a pessoa volta a treinar, volta com uma condição um pouquinho melhor. Então você causa um overreaching funcional, por isso que é funcional o nome, porque funciona, para que o indivíduo ele supercompense no seu período de pausa. Isso é bom, por exemplo, de acordo com a realidade brasileira, você fazer em fim de ano, fazer em carnaval, não é verdade? Fazer em momentos assim, porque você vai dar automaticamente estímulos agressivos porém benéficos e que ao longo de algumas semanas, por exemplo, uma, duas semanas, vai causar uma supercompensação. Aí claro, quando o indivíduo retorna, por exemplo, 10 séries por grupamento muscular, você reduz drasticamente, também abruptamente o volume de trem para que seja então causada aí uma regeneração física, fisiológica e psicológica, inclusive bastante discutido nos dias de hoje. E aí sim, você acaba conseguindo estabelecer, absorver os processos anabólicos da semana anterior. E aí, por exemplo, quando chega lá na sexta, na sétima e na oitava semana, nas três semanas subsequentes, você equilibra um pouco o volume, que inclusive, para muitos autores, esse volume aqui é um volume, entre aspas, ideal para os processos anabólicos, manutenção de massa muscular e claro, sempre a supercompensação, que é 15 a 25 séries por grupamento muscular. Você pode perceber que se for observado todas as outras semanas, esse momento é o momento que você tem uma maior abrangência, uma maior opção de treinamento, uma vez que 15 para 25 é quase o dobro, se fosse 30 seria o dobro, então tem uma margem muito grande para manipular o volume de treinamento, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês até o final da aula, até o final do curso, um exemplo utilizando isso aqui, na prática. E tá, beleza, eu estou vendo isso aqui, pô, está muito lindo, professor, o seu slide está maravilhoso, bonito, colorido, nossa, mas tá, e na prática? Bem, então segura aí, vai ver tudo isso aí na prática, beleza? O que a literatura sugere? Como se fosse praticamente uma obrigação, digamos assim, o cumprimento do volume de treinamento prescrito. O mais importante é você bater a meta. Isso é o mais importante, é você bater a meta. Quem trabalha com venda sabe o que eu estou falando. Não importa se você vende um pouquinho cada dia ou se você vende tudo no mesmo dia. Na verdade, o importante é bater a meta. Para a literatura, no sentido teórico, mas na prática isso acontece também, o importante é cumprir o volume de treino prescrito. Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos pensar que você tem um aluno, ou que seja você mesmo, que treine seis vezes por semana, e você faz o fracionamento, o split, tem que ficar em inglês para ficar bonito, fracionamento do treinamento em split, em que você tem a opção de fazer um ABC ou um ABCDEF, ou seja, cada letrinha corresponde a um programa de treinamento, a uma montagem de programa de treinamento, beleza? Então, se eu treino seis vezes por semana, eu tenho seis grandes grupamentos musculares para trabalhar, e eu fizer um ABC, eu vou treinar duas vezes cada músculo por semana. Exemplo, vou treinar bíceps duas vezes, tríceps duas vezes, membros inferiores duas vezes, e assim por diante. Existe uma grande discussão contra o feminino por causa dos membros inferiores, mas a gente consegue equalizar isso também. Então, eu posso fazer um treinamento que seja a estimulação desses seis grupamentos musculares fracionado, split, duas vezes, cada um deles na semana, ou eu posso fazer cada músculo um dia. Eu posso fazer um músculo aqui na letra A, um músculo na B, e assim por diante. Qual que é a diferença? Para a literatura, a diferença, se o volume for igual, nenhuma diferença, porque você vai estimular o mesmo grupamento muscular de acordo com o que é necessário para um determinado objetivo. porém, existe também literatura que mostra que é interessante para níveis de hipertrofia, principalmente para indivíduos intermediários para frente, ou seja, intermediários avançados, que você estimule duas vezes o mesmo grupamento na semana. E aí é que vem a grande discussão. Porque é o seguinte, qual é o mecanismo principal da hipertrofia no sentido quantitativo? Pergunto de novo, qual é o mecanismo principal da hipertrofia no sentido quantitativo? Não é bioquímico, fisiológico, quantitativo. é aumentar o trabalho executado, é aumentar a quantidade de tarefas que você realiza de forma prescrita, programada e periodizada. Se eu aumento, por exemplo, a quantidade de peso que eu faço exercício, ou aumento uma repetição, ou eu aumento uma série, eu estou aumentando a quantidade de trabalho executado. Se eu aumento o trabalho executado ao longo de um treinamento, ao longo de uma semana, eu tenho mais chances de hipertrofiar. Claro que depende de sono, de alimentação, de um monte de coisa, claro, mas estamos falando de treino aqui agora. Beleza? Então é o seguinte, se eu tiver uma semana de segunda a sábado, em que eu tiver esse treinamento seis vezes por semana, e eu treine de segunda a sábado, esquece o domingo, os meus exemplos é sempre sem domingo. Beleza? Você treina domingo, tudo bem, é só adequar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Olha só, ABC, pressupondo que seja um masculino, vou usar um exemplo do masculino, costas e bíceps na segunda, membros inferiores na terça, na quarta, peito e tríceps, na quinta, costas e bíceps, na sexta, membros inferiores e ombro e no sábado, peito e tríceps. O que aconteceu? Eu trabalhei um treino A, um treino B, um treino C e repeti quinta, sexta e sábado, respectivamente, estimulando a mesma musculatura duas vezes ao longo da semana. Beleza? Só que eu posso fazer dessa forma aqui também. Na segunda-feira, eu posso treinar costas, na terça, membros inferiores, na quarta, tríceps, na quinta, bíceps, na sexta, peito e no sábado, ombro. Posso fazer disso. Ou seja, agora eu tenho um fracionamento diferente, mas se eu cumprir o volume de treino, está tudo bem. Exemplo, se na periodização do treinamento estiver 20 séries por grupamento muscular, 20 séries para costas, se for esse fracionamento aqui, 10 séries na segunda, 10 séries na quinta, fechou, cumpri 20. Fechou? Agora, se for esse fracionamento, o que tem que acontecer? As 20 séries aqui. Eu tenho que conseguir cumprir o meu volume de treinamento ao longo da semana. Ah, qual que é melhor? Não existe melhor, cara. Não existe melhor. Porque é o seguinte, vamos ver lado bom e lado ruim, ou seja, pró e contra desses dois modelinhos? Vamos lá, então. Lado pró desse modelinho aqui, a estimulação do mesmo grupamento muscular, efetivamente falando, primariamente falando, duas vezes por semana. Tranquilo? Lado contra, se você tiver treinamento aeróbio aí? Quem tá pensando em treinamento aeróbio, né? Se tiver treinamento aeróbio aí, ou você vai ter que fazer treinamento concorrente, ou vai ter que dobrar a sessão. Lado contra. Tudo bem, vamos pra esse aqui. Lado pró, esse tipo de treinamento aqui. que você, por causa de estar estimulando apenas uma musculatura no treino, você pode aumentar a intensidade. Se eu aumento a intensidade, aumenta o volume de trabalho, tendência à hipertrofia. Tendência. Isso é um lado muito positivo. Lado negativo, lado contra. Eu vou demorar demais pra estimular a mesma musculatura. Não tem melhor ou pior. Não sempre ouviu falando isso, porque não tem realmente. Esse modelinho, por exemplo, ABCDF, concordando com aqui o ABC que eu falei do aeróbio, é uma excelente estratégia quando você quer colocar o treinamento aeróbio, você não gosta de treinar aeróbio junto com musculação, mas fica preocupado se está estimulando as musculaturas. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Você pode colocar um exercício por grupamento muscular na sessão, ou seja, eu faço um de costas, um de membros inferiores, um de tríceps, um de bíceps, um de peito e um de ombro na mesma sessão. Eu faço um de cada na mesma sessão. E aí eu intercalo com o treinamento aeróbio. Isso também é muito legal de fazer. Então, não existe certo, não existe errado. Depende da sua estratégia, depende da sua frequência semanal, depende de quem é o aluno. Então, são modelos. Por isso, quando a gente fala da musculação, a gente fala de modelos. E os modelos não necessariamente precisam ser seguidos, porque eles podem ser adaptados de acordo com a realidade. Tranquilo? Galera, tudo certo aí? Tranquilo? Vamos dar bala aí? Intensidade. Vamos falar dela então? Da intensidade? Ah, cara, saiu um artigo recente, recente, na verdade não foi um artigo, tá? Deixa eu corrigir. Foi uma postagem do Brad Schoenfeld, aquele cara que eu te falei, que ele publicou sobre a questão da faixa de repetições para o estímulo de hipertrofia, algo muito discutido, né? E ele colocou que a hipertrofia é estimulada em diferentes faixas de repetições. Sim. Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês que sim. Porém, o que acontece, galera? De 6 a 12 repetições, é uma faixa de repetições que está relacionada com o estímulo do tempo sob tensão. Quem me conhece aqui, já sabe, me conhece, quem já foi em curso meu ou até mesmo nos bate-papos ao longo dos Instagram da vida, dos WhatsApp da vida, sabe que eu faço uma pergunta que é a seguinte, tá? O músculo sabe contar e muita gente fala o seguinte, ah, músculo não conta. Conta sim. O que ele conta? Tempo sob tensão. O músculo conta tempo sob tensão. Isso ele identifica, ele conta o tempo sob tensão. O tempo sob tensão é relativo à intensidade e ao volume prescrito. Então, essas 6 a 12 repetições, elas têm que ser submáximas ou máximas, ou seja, até a falha muscular, com ou sem falha muscular. Eu posso fazer 6 repetições em uma intensidade baixa e posso fazer 6 repetições em uma intensidade com falha muscular. Esse range, essa faixa de repetições, ela parece ter um estímulo mais adequado, tanto pelo tempo sob tensão, quanto para manter a consistência de contração. O que isso significa, então? Não, significa que a intensidade ela é relativa. Vocês já ouviram, inclusive falas minhas que tem aquelas pessoas que dizem, ah, eu agacho com 50 quilos. Tá, e daí? Vai fazer o que com esses 50 quilos? Como é que é essa execução desses 50 quilos? Qual é a velocidade da ação muscular? Tem isometria? Não tem? Qual é a técnica de treinamento? Então, não me interessa o peso que você está fazendo. O que me interessa é que aquele peso ele signifique uma estimulação para você e que esse peso ele é relativo de acordo com a sua condição. Por isso que eu posso fazer 12 repetições com uma intensidade alta e posso fazer 12 repetições com uma intensidade baixa. Mesmo que essa faixa de repetições seja a faixa mais indicada para os fins hipertróficos, nós temos, é claro, recomendações que vão de 15 a 20 repetições. Só porque essas 15 a 20 repetições, aí eu tenho que chegar à próxima falha. Se eu quero hipertrofia com um volume alto de repetições, eu tenho que ter falha. Se eu quero hipertrofia com um volume menor de repetições, eu posso usar falha, posso não usar falha. Agora, quanto mais longe de uma repetição máxima, quanto mais eu me distancio da quantidade de peso máximo que eu posso executar em um determinado exercício, em um determinado ponto da minha vida, aí eu preciso estar mais próximo à falha ainda. Então, se eu fizer uma série de 25 repetições, eu não posso fazer 25 repetições, sobrando 5, quando o objetivo é hipertrofia. Agora, se eu fizer 8 repetições, 9 repetições, e eu poderia fazer uma ou duas repetições a mais, aí tudo bem, que é o que a gente chama de repetições em reserva. Eu vou comentar agora com vocês sobre isso, sobre essa escala. Seguinte, galera, repetições em reserva é uma forma bastante interessante que vem ganhando muita repercussão por causa que ela é uma forma que concorda com o 1RM, esforço máximo. Então, isso aqui é uma intenção de não precisar fazer o teste de 1RM. Eu peço para você fazer um exercício com uma quantidade de repetições. Vamos supor, 10 repetições, um número mágico, 10 repetições. Quando você termina 10 repetições, eu pergunto para você, tá, seu esforço, por favor, quantas repetições você poderia fazer a mais? E aí, a pessoa, o indivíduo, o homem, a mulher, ela responde para você, ah, eu faria mais uma repetição. Escala número 9, mais uma repetição, ou seja, uma repetição na reserva. Se você fez o mesmo número de repetições, 10 repetições, e essa pessoa disse que, não, eu faria mais 4 ou 5 repetições, isso significa que esse esforço está em uma escala de 5 a 6. Vamos supor, ah, 6 a 2 hipertrofia, 6 a 12 hipertrofia. Beleza, só porque o seguinte, você pediu para a pessoa fazer 12 repetições, e aí você pergunta o seguinte, tá, quantas repetições você fazia mais? Não, fazia mais umas 5. Será que realmente essa pessoa está estimulando o processo hipertrófico? Tem artigos que já mostram, estudos que já estão apontando que a tendência das pessoas que treinam, por exemplo, sem personal trainer, isso é uma das formas que a gente tem que valorizar o trabalho do personal trainer, é a subestimação da intensidade. Ou seja, você acha que está fazendo com uma intensidade X, mas na verdade você está fazendo ela menor. E uma das formas de investigar isso é pelas repetições em reserva. O que a literatura sugere para fins de hipertrofia? Se for entre aquela faixa entre 5, 6 repetições, 12 a 13 repetições, que você faça com falha, eventualmente, ou com duas repetições na reserva. Entre uma e duas repetições na reserva. Que a gente chama em 1 reps in the tank. Eles falam em inglês, né? Uma repetição no combustível, no tanque de gasolina. Sobrando uma. Como se estivesse sobrando um gás, digamos assim. Por exemplo, se o teu objetivo de uma forma geral é hipertrofia. Eu faço 10 repetições e realmente eu não conseguiria fazer mais nenhuma repetição. Zero. Mas poderia fazer uma ou duas repetições. Esse estímulo, aparentemente, é um estímulo muito bom para o aumento da massa muscular. Agora, à medida que isso se distancia de uma a duas repetições, eu perco o foco quando se fala em hipertrofia. Essa tabelinha que está aqui para vocês, olha só que bacana, é justamente a necessidade de eliminar o teste de 1RM. Qual é a função do teste de 1RM? É saber qual é a capacidade máxima de realização de trabalho para uma repetição. Ou seja, a quantidade de peso que você é capaz de suportar em um determinado exercício em um determinado momento. É o quanto você faz, por exemplo, classicamente falando, ou no supino reto ou no leg press 45 graus. São os dois exercícios padrão. Qual é o grande viés do leg press? E por que ele é menos utilizado do que o supino? Porque o leg press tem diferença entre máquinas. O supino, como ele é um exercício teoricamente livre, basta você fazer a quantificação do peso da barra com o peso das anilhas e fechou. Teoricamente, sim. Muito bem. Então, a intenção do teste de 1RM é saber o quanto de peso você consegue fazer, executar, respeitando uma série de procedimentos metodológicos para uma repetição. Isso significa que quando você atinge esse ponto, você atinge o que nós chamamos de 100%, a capacidade máxima de realização de trabalho. Então, eu fiz com 100%. Só que para poder encontrar esse meu 100%, eu preciso, teoricamente, fazer um teste. Ou o teste de 1RM, beleza? Que é o teste de capacidade máxima. Ou você pode fazer um teste de 1RM indireto. É um teste que a gente vai por estimativa. Partindo dessa linha de raciocínio, a escala de repetições em reserva, além de permitir uma avaliação muito mais simples e muito mais prática e direta e momentânea, porque você vai direto no ponto onde o aluno está treinando e você diz que faz 10 repetições, você poderia fazer mais quantas? Eu faria mais 2, escala 8, beleza. Então, na verdade, ele está com uma carga, com um peso, na verdade, que ele é submáximo, porque ele não atingiu o seu máximo. Então, vem comigo o seguinte, aqui eu tenho a falha, é o máximo, e aqui eu tenho as repetições na reserva, a quantidade de repetições que sobram para o indivíduo fazer em uma determinada execução, beleza? Aqui na horizontal. Aqui na vertical, eu tenho a quantidade de repetições executadas de fato. Então, vamos supor, se o indivíduo fez uma repetição e ele não tem mais condições de fazer nada, é óbvio que é 100%. Se ele fez, por exemplo, 6 repetições e não tinha condições de fazer 7, ou seja, falhou, foi ao máximo, ele está a 83% da sua capacidade máxima de realizar trabalho. Então, não preciso fazer teste de URM para saber que ele está a 83%. Ou seja, se eu fizer 6 repetições, mas eu executar essas 6 repetições sobrando 2, ou seja, sub máximo, sem falha, mas com bom estímulo, eu estarei a 79%. Se você já leu bons livros de musculação, você já percebeu que a hipertrofia tem uma faixa mínima de 65% a 70% de 1RM e o mais adequado é 80% a 85% de 1RM, não é verdade? Quem já leu bons livros sabe disso. Essa é a faixa, ou seja, se você observar isso aqui, está bem certinho, 66,7% a 83%. Se eu fizer, quer ver um exemplo bem bacana? Se eu fizer 7 repetições com falha ou 6 sobrando uma, dá na mesma. Por isso que a falha não é errada. A falha é uma condição metabólica. Você vai usar ou não usar para desafiar o aluno. A falha é interessante para desafiar o aluno e para usar as técnicas de intensificação para ver se o aluno está progredindo. Então, a gente olha a falha com uma outra estratégia. Se eu fizer, por exemplo, 12 repetições até a falha, a porcentagem é 71,4%. Se eu fizer 12 repetições e, na verdade, eu poderia ter feito 15, ou seja, 3 a mais, 3 na reserva, eu já começo a ficar longe do que é adequado para estimulação de hipertrofia. Por isso, como você pode observar na tela, tem um azulzinho nesse retângulo entre 6 a 12, entre falha e uma, duas repetições na reserva. Agora, olha só que bacana. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. na tela anterior, eu mostrei que a literatura sugere o seguinte. Se você fizer repetições maiores, um volume maior de repetições, mas for até a falha, o estímulo hipertrófico acontece. Presta bem atenção. 12 repetições, 12. Você fez um exercício com 12 repetições, com peso, para 12 repetições, mas na verdade sobrou uma repetição ou sobrou duas repetições aqui, certo? Duas repetições, que é o último do retângulo azul aqui. Agora, se você fizer 15 com falha, dá na mesma. 15 com falha é a mesma coisa do que fazer 12 sobrando duas. Então, aumentou o volume, falha, porque senão você fica longe da hipertrofia. A hipertrofia adequadamente não é 65%, 70% até 80%, 85%. Então, se eu fizer 15 repetições, e na verdade sobrou três, aí eu já começo a me distanciar da hipertrofia, teoricamente, segundo o Zordos 2016, sob o nome do autor e seus colaboradores. A escala de repetições e reserva permite ao profissional uma aplicação extremamente prática e o que é melhor, momentânea, porque o teste de um RM depende de uma série de fatores. O teste de um RM eu fiz na quarta-feira, só que hoje é sábado e já mudou tudo. Sem contar que o teste ele é específico. O teste é supino ou leg press. Eu não posso levar esse teste para outros exercícios, a não ser que eu faça o teste de um RM em todos os exercícios. Quem é que daqui consegue fazer teste de um RM em todos os exercícios? Não dá, a não ser que você queira avaliar a força do indivíduo. Aí é outra conversa, mas para prescrever o treino use a escala de repetições e reserva, segundo a literatura, é muito mais interessante do ponto de vista de controle do treinamento. É interessante que a gente sempre faça essa relação entre estímulo e resposta, entre estímulo e degradação, entre síntese e degradação. A construção muscular, o que se refere ao nosso corpo, está sempre vinculado à síntese e degradação. Para você ter uma ideia, a gente constrói músculo por dia de forma estimulada em torno de 20 a 25 gramas por dia, no máximo. E se você acertar tudo, não erra nada. Em primeiro lugar, dieta. Você tem que acertar tudo e não erra nada. Qual que é a diferença? Se você tem 6 refeições para fazer e você faz as 6 refeições prescritas, bonitinho, para um nutricionista, acerta tudo, só que daí, antes de dormir, você toma uma cerveja. Você errou. Pronto. Então, você acertou tudo, mas você errou na cerveja. Dieta é assim. Tem que acertar tudo e não errar nada. Infelizmente, é assim. Agora, quando eu olho, por exemplo, nos aspectos de síntese e degradação, eu começo a observar que eu preciso sempre ter um superávit, independentemente de qual seja. Entretanto, esse superávit pode ocasionar um direcionamento metabólico que vai, por exemplo, para o aumento de gordura. Inclusive, eu recebi uma pergunta sobre isso no meu Instagram. Me perguntaram se o mais importante para a hipertrofia era o superávit calórico. Não. Pelo amor de Deus. Não. Porque eu posso comer 3 cheeseburgers e pronto. Bati minha quantidade calórica, mas essa quantidade calórica não é sinalizadora de hipertrofia. Se for uma caloria vazia ou se for um alimento que não está condizente com a tua individualidade. Beleza? Então, é importante que a gente fale o quê? Sobre esse princípio do treinamento que é o princípio da adaptação vinculado com o princípio da sobrecarga vinculado com o princípio da continuidade. Tudo que a gente fala de treinamento e exercício físico pode ser justificado pelos princípios do treinamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai estudar musculação ou treinamento é estudar os princípios do treinamento. Se você estudar os princípios do treinamento e dominá-los, tudo que acontece depois você consegue sempre ter a devolutiva nos princípios. E aqui tem um mecanismo bastante clássico. Então, o que acontece? E estímulo? Aqui eu tenho a linha de homeostasia que é o teu equilíbrio. Estimulou? Dei um estímulo. Esse estímulo, aqui falando de exercício, que ele é um estímulo, ele é um estímulo estressor. Ele vai causar um processo de alarme no teu corpo. Ele tem o que nós chamamos de um processo de fadiga. Então, eu vou lá no chão. Essa fadiga, a gente chama de fadiga aguda. Tranquilo? Fase 1, fadiga aguda. Algumas horas depois do treinamento. Por isso que é importante, é sugerido que você, depois do treinamento, principalmente atletas de alto rendimento, que você tenha uma boa alimentação, adequada, prescrita, que você tenha um bom descanso, entre numa situação um pouquinho mais tranquila, desfoque um pouco dos processos de competição, de treino. Ou seja, para que você dê condições adequadas para o corpo ele compensar. A fase de compensação. Essa fase de compensação é o organismo tentando voltar aos níveis normais, voltando ao equilíbrio. Esse equilíbrio, ele depende do quê? De uma coisa muito interessante que nós chamamos de heterocronismo da recuperação. Olha que interessante. Heterocronismo. O que significa heterocronismo? Hetero, diferente? Cronismo, tempo. Então, eu tenho diferentes tempos de recuperação. Heterocronismo da recuperação. Ou seja, o meu sistema neural se recupera em um tempo diferente do meu sistema muscular. O meu sistema endócrino se recupera diferentemente do meu sistema imunológico. Heterocronismo da recuperação. A partir do momento que chegou a um ponto de equilíbrio, chegou a um ponto de homeostasia, o que acontece? Se eu não der um outro estímulo de uma forma adequada, o corpo entra em processo de regressão. Então, eu preciso dar um estímulo adequado, porque vai chegar um momento que o corpo vai querer supercompensar. Essa supercompensação que a gente tanto discute, tanto fala, para muita gente, eu entendo e concordo contigo, que parece que é uma coisa muito aleatória, parece que é uma coisa meu Deus, no abstrato. Se você não der um estímulo adequado no momento certo, o corpo humano vai entrar num processo que a gente chama de involução. E aí, é uma grande discussão e bem interessante, porque você vai ouvir algumas pessoas dizer o seguinte, ah, eu treino uma vez por semana, é melhor do que nada. Na verdade, eu treino uma vez por semana, é melhor do que nada. Olha, se você olhar pelo princípio da supercompensação, pelo ciclo da supercompensação, o que acontece? A demora do tempo a você dar um novo estímulo, você vai estar sempre na linha de homeostasia, você sempre vai causar fadiga, você está sempre fadigando a pessoa, está sempre fadigando. Ela nunca supercompensa, ela nunca vai atingir níveis ótimos, ou níveis que são mais elevados, de acordo com o tempo inicial. Aí o seguinte, tá, tudo bem, professor, legal, show de bola. Ou seja, frequência, né professor? Frequência, exatamente, frequência, ou seja, continuidade para que o processo de involução não aconteça, para que os níveis de homeostasia se alterem no caso, né? E aí a gente tem a junção dos três princípios do treinamento, sobrecarga, ou seja, aumento adequado do volume e da intensidade ao longo do tempo, a adaptação, para que ele consiga sempre melhorar o seu condicionamento, só que para isso acontecer tem que ter continuidade, ou seja, explicação nos princípios. Aí você pode me perguntar, pô, show de bola, professor, tranquilo, mas como é que eu sei que o cara está aqui em cima? Como é que eu sei que o cara aqui está embaixo? Como é que eu vou saber se o cara está bem ou não está bem? Como é que eu vou saber se a pessoa está evoluindo ou não? Avaliando, eu preciso avaliar. E essa avaliação, ela é determinada pelo objetivo do aluno. E a avaliação, também existe uma diversidade de avaliações. Eu tenho avaliação antropométrica, eu tenho avaliação neuromuscular, eu tenho avaliação cardio-respiratória, eu tenho avaliação de características subjetivas como bem-estar, humor, sono, entre tantas outras. Então, eu preciso avaliar. Vamos supor que ao longo de uma semana você está no microciclo de choque, beleza? Altas intensidades, altos volumes, e você fez um teste de força antes do ciclo, e você fez um teste de força depois do ciclo, o que é esperado? A força diminuir. Por que a força vai diminuir? Ele está no ciclo de choque. Então, a avaliação, ela serve, primeiro, para você identificar alguns problemas que estão acontecendo, ou para confirmar as coisas que você prescreveu. E tem muito profissional que fica com medo, putz, a força do cara está reduzindo. Claro, ele está no microciclo de choque, é claro que vai reduzir. Então, a avaliação, ela é muito o quê? Ela é muito de período. Onde você faz a avaliação, em que momento você faz a avaliação, determina como você vai verificar se o seu aluno está ou não progredindo. Como eu te falei, se você fez uma avaliação de força qualquer, como por exemplo, salto vertical, que é muito utilizado no esporte, salto vertical. Você fez o salto vertical, o salto horizontal, medicine ball, de arremessar a bolinha de medicina lá, e você fez, por exemplo, esse teste num domingo. Beleza? Na segunda, treino de choque, paulada. Você entrou com uma semana com falha. O que acontece se você fizer a avaliação da força no próximo domingo, uma semana depois? A força vai diminuir ou aumentar ou ficar na mesma? A tendência é diminuir. Se diminuiu, você tem que ficar contente, cara, porque o seu treino deu certo. A ideia do treino de choque não é dar choque? A ideia do treino de choque não é causar o overreaching funcional? Então, fique contente que a força diminuiu, não fique preocupado. Fique preocupado se a força continuar diminuída nos próximos processos avaliativos, certo? Então, eu preciso fazer avaliações, e essas avaliações é de acordo com o objetivo do aluno. Para a pessoa ter progressão e continuidade, tem que ter frequência, infelizmente. O exercício físico é assim que funciona, infelizmente. Periodização, se você ingessar, ferra tudo. Ferra tudo. Você não pode ingessar a periodização. Você vai utilizar os princípios da periodização e fazer de aquilo com a realidade que o aluno precisa. É claro que tem elementos importantes para isso. a gente seguir, óbvio, mas você tem a capacidade de poder alterar de acordo com a sua expertise profissional. Bom, seguindo, a ideia de periodizar o treinamento vem desde a Grécia Antiga, quando a gente utilizava para fins militares, os gregos, utilizavam os métodos, as prescrições de treinamento de forma empírica. O empirismo, ele foi extremamente importante e determinante para que a gente conseguisse estar onde estamos. O empirismo, o senso comum, é muito importante. A tentativa e erro, eu tento, não deu certo, eu tento de outra forma. Eu tento, deu certo, eu mantenho. Isso seja de forma individual ou de uma forma que ela é espelhada, ou seja, ah, deu certo para ti, eu vou fazer igual. É o que acontece muito hoje, inclusive, principalmente nas pessoas que não têm o acesso ao conhecimento como nós temos. Ah, tal pessoa está magra, tal pessoa está forte, tal pessoa está isso, o que essa pessoa fez para chegar até aquele ponto? Vou fazer igual. O empirismo, ele veio dessa forma no sentido de treino, quando a gente pensa, por exemplo, nos aspectos de desenvolvimento muscular. Só que, curiosamente, interessantemente, e de uma forma muito inteligente, o que que esses caras, aí sim caras homens, porque era para fins militares, o homem que ia para a guerra, faziam, treinavam em ciclos de três dias e faziam um dia de repouso, que eles chamavam de tetras, quatro dias. Esses três dias, eles oscilavam entre altas intensidades e moderadas intensidades, a partir da percepção de esforço, por isso que a percepção de esforço é extremamente importante, porque ela vem de acordo com a individualidade biológica e um dia de repouso. Olha que interessante isso. Empiricamente, os caras já faziam isso. Treinava-se forte, moderado, forte, descanso, forte, moderado, forte, descanso. Em ciclos, eles chamavam de tetras. Inclusive, nós temos aí na literatura, para quem gosta de história assim como eu, sempre gosto de contar história, acho muito importante, o Milo de Cotron ou de Cotrona, independentemente do livro que você vai ler, você vai ter esse cara como aquele que ele carregava o bezerrinho e à medida que ele carregava o bezerrinho, que ele ia ganhando força, ganhando peso, o bezerro, ele também, o mesmo, o Milo, ia se desenvolvendo. E aqui é interessante, nessa figurinha, que a gente tem embutido o princípio da sobrecarga. Olha só. De novo, princípios do treinamento, princípio da sobrecarga. Beleza. O que é sobrecarga? Volume e intensidade. Mas onde é que está o volume aqui? O volume está na distância que esse indivíduo, o Milo, no caso, carregava o animal. E onde é que está a intensidade? O peso do animal. Sobrecarga. Então, conforme ele ia se adaptando, tendo estímulos, adaptação. Ou seja, supercompensação. Por meio de quem? Sobrecarga. Só que ele só conseguia isso por qual princípio? Qual princípio? Continuidade. Se ele fizesse isso por dois, três dias e parasse uma semana, ele voltava para cá. Então, olha a genialidade empírica do treinamento esportivo. Aí, nasceu o princípio da sobrecarga. Se ele não conseguisse, por exemplo, caminhar com esse bezerro por uma distância prescrita, ele reduzia antes, por causa da intensidade. Se estava tranquilo, ele aumentava a distância, ou seja, aumentava o volume. Parece simples. Mas é claro que hoje a gente tem uma série de coisas envolvidas com outro princípio que ganha cada vez mais evidência, que é o princípio da individualidade biológica. Então, foi assim que a musculação, como um todo, treinamento de força, periodização, surgiu com uma estratégia de fazer pequenos programas, pequenas estratégias no sentido de estímulos diferentes em um período de tempo. Os ciclos em tetras nada mais é do que uma pequena periodização. É um ciclo fechadinho de quatro dias com estímulos diferenciados, com oscilação de carga de treino dentro desse ciclo. A periodização é justamente isso. É como você vai organizar, manipular todo o volume do treinamento, a intensidade do treinamento, de acordo com a individualidade, tudo que se refere aos fatores indiretos, como, por exemplo, a psicologia do exercício, a medicina do esporte, as competições. Então, a periodização é o quê? Multifatorial. Planejamento geral e detalhado do tempo disponível para treinamento. Isso é periodização de acordo com os objetivos que são estabelecidos juntamente com o seu aluno, sempre respeitando o aluno. Quem dita o objetivo é o aluno. O professor prescreve treino para o aluno, galera. Nós prescrevemos o treino para o aluno, sempre de acordo com a organização, com a sistemática. Então, eu costumo dizer que já existe uma trabalheira antes mesmo do trabalho propriamente dito. Antes da prescrição propriamente dita, antes de você colocar lá, treino A, antes de você fazer isso, tem todo um trabalho prévio que às vezes é muito maior, às vezes é muito mais detalhado, inclusive, do que o treino propriamente dito, porque o treino vai ser uma resultante daquele trabalho prévio. Então, não dá para eu simplesmente não, eu vou colocar isso, isso, isso. Preciso avaliar. Então, periodizar não é simplesmente modificar as variáveis de uma forma qualquer. Não, eu tenho que tentar o máximo possível respeitar essas modificações com ciclos programados. Porque é o seguinte, eu mostrei para vocês velocidade da ação muscular, mostrei ordem dos exercícios, mudei complexidade, tipo de ação, volume, intensidade, intervalo, frequência. Se eu mudo tudo, eu mudei todo o treino. Agora, se eu altero uma variável dentro da programação, dentro da periodização, eu consigo uma forma um pouquinho mais adequada de estimular o aluno de forma que ele continue progrida. Esse é o modelo clássico da periodização. Macrociclo, grande ciclo, geralmente 6 a 12 meses. Mesociclo, que classicamente nos livros antigos é chamado de médio ciclo, que é um ciclo estrutural, geralmente vai de 3 a 5 semanas, mas tem autores que falam de 2 a 6 semanas, mas, ou seja, algumas semanas, para simplificar, isso é um mesociclo. 4 semanas, 1 mês, por exemplo, é um médio ciclo, é um mesociclo. E microciclo é a menor unidade. Quando a gente se refere aos ciclos de treino, a sessão, na verdade, é a menor unidade, mas o micro, entre esses 3 que estão na tela para vocês, aí é a menor unidade de treinamento. Aí tem a sessão que está dentro do microciclo. O microciclo, geralmente a gente trabalha com 7 dias, que é uma semana, mas pode ser 3 dias também. Por que a gente fala muito em 7 dias e 28 dias? 7 dias porque é a nossa semana civil, segunda domingo, e 28 dias, que são as nossas 4 semanas do mês civil. E 12 meses, que é o macrociclo, que é o ano civil, que é o nosso ano. Então, essa estrutura, essa forma de organizar, ela é uma forma, inclusive, fácil de entender, digamos assim. Ela é fácil de entender. Cada ciclo de treino é uma semana, cada mesociclo é um mês. Fica um pouco mais fácil. Então, a minha sugestão é o seguinte, está começando na periodização, começa com microciclo de 7 dias, mesociclo de 28 dias, e faz essas estruturas aí, essas modificações. Periodização da musculação, onde é que está a sacada? Manipulação das variáveis do treinamento. Manipular as variáveis do treinamento é fundamental. Ordem e escolha dos exercícios, número de séries e repetições, o tempo de execução, a intensidade e volume do treino, tudo para a oscilação de carga de trabalho. No meu entender, a oscilação de carga, ou seja, você variar as cargas de treino, volume, intensidade, a ordem dos exercícios, como que você usa os métodos sobre o tempo, sobre tensão, é fundamental quando a gente pensa em progressão. Justamente isso, a oscilação de carga, que já é empírica dos gregos. Os caras não treinavam forte todos os dias, e assim como não treinavam leve todos os dias, eles oscilavam os estímulos pelo volume, pela intensidade, pela frequência semanal, tudo o que se refere à manipulação das variáveis. Então, qualquer alteração que eu fizer na manipulação nas variáveis, eu oscilo a carga de treinamento. Esse controle de carga de treinamento é algo fantástico, e ainda, que é mais interessante, pelo menos no meu ponto de vista, é que ele é muito matemático. Então, você consegue ver, sabe? Você consegue ver a matemática explicando a educação física. É algo sensacional. E você pode aplicar no fitness, você pode aplicar, por exemplo, no esporte de alto rendimento, nos idosos. Então, a gente pode manipular essas variáveis em todas as populações. Então, a ideia do curso de periodização aqui com vocês é mostrar o quê? Modelos que possam ser adequados à sua realidade. Nós temos também uma forma bem interessante de fazer a manipulação com os métodos de treinamento. E aí, cara, eu só coloquei algumas coisas aí, na verdade, para você observar. Séries múltiplas, pirâmide, bisete, trisete, drop set, cluster set, up set, pico de contração, SST, circuito, GVT, CRT, 37, 710. Tem uma porrada de métodos aí. E métodos, todos eles com evidência. Alguns menos, outros mais, outros ganhando novas discussões, novas perspectivas de nomenclaturas, e assim vai. Sempre tem que estar atualizado. Olha com calma essas técnicas e pensa o seguinte, caraca, mano, tem tudo isso aí. Recentemente, eu fiz um curso aqui no YouTube, montagem de programas de treinamento para avançados. Está gravado, está aqui no YouTube, separadinho na playlist, drop set, cluster set, up set, que são as técnicas sets avançadas, família set. Está lá, só aqui deu o curso, o pessoal que estava no curso, eu sei que tem gente que estava aí, o pessoal que estava no curso lá, nesse curso que eu dei no YouTube, foi duas horas, duas horas que a gente ficou conversando, três horas de curso, só sobre essas três técnicas. Agora, imagina a gente abrir tudo e ainda falar sobre, por exemplo, a questão da periodização em que, quando eu olho para métodos de treinamento, o que eu quero? Ah, eu quero deixar o treino bonitinho, eu quero deixar o treino maravilhoso, quero inventar coisa. Não. O que eu quero com métodos de treino e periodização? Eu quero oscilação de carga e quero motivação e aderência. Eu não quero que meu aluno saia da academia, eu não quero que meu aluno deixe o meu atendimento de personal, eu não quero que meu aluno me abandone, independentemente do porquê, se é por causa de dinheiro, eu não quero que ele me abandone, eu quero que ele continue praticando exercício físico, eu quero que ele pratique exercício, seja ativo, viva, seja uma pessoa feliz. Os métodos de treinamento, a periodização do treinamento, ela serve para quê? Muitos artigos vêm batendo muito nessas duas caixinhas que eu deixei para vocês nas duas telas. Oscilação de carga, motivação e aderência. ou seja, a pessoa sempre motivada, sempre aderindo ao programa de exercícios e tendo os seus objetivos alcançados de acordo com a sua realidade. Então, os métodos de treinamento, galera, não é para fazer videozinho no Instagram para a gente deixar bonitinho, não é. Os métodos de treinamento servem para oscilar cargas e para motivar a pessoa e ela continuar a fazer exercício. Continuar a fazer porque ela sabe que, ó, eu tenho um professor foda, ela sabe que ela tem uma professora foda e que manipular essas variáveis de treinamento, tudo que se refere não só às técnicas, aos métodos, mas também a tudo que está relacionado com as variáveis dentro dos métodos, é fundamental para ter sucesso como profissional. Entender, estudar, ler, divergir, discordar é importante. Pega o livro do De Sales, lê o livro do De Sales, pega o livro do Jonato, lê o livro do Jonato, pega o livro do Boss, pega o livro do Boss, lê o livro do Boss, pega o livro do Moacir, lê o livro do Moacir, junta tudo, discute, argumenta e conversa com os caras. Eu preciso conversar com vocês sobre o método pirâmide. Por quê? Porque eu vou falar com vocês sobre modelo de periodização piramidal. Então, eu preciso explicar para vocês a pirâmide aqui. Bom, como a gente já conversou sobre a escala de repetições e reserva, vai ficar bem mais tranquilo para você. O que é o método pirâmide? O método pirâmide, ele tem a premissa de aumentar a intensidade e diminuir o volume ao longo da execução das séries. O método pirâmide, quando ele surgiu, ele surgiu partindo da uma repetição máxima, do 100%, seja crescente ou decrescente. Então, aqui tem uma pirâmide desenhada para vocês. Eu vou colocar aqui uma faixa de repetições, começando com 20 e chegando lá em 1RM. Cada quantidade de repetições está relacionada com uma porcentagem da sua intensidade máxima. Então, se eu faço uma repetição até a falha, essa uma repetição é a minha capacidade máxima de realizar trabalho. Se eu faço duas, eu estou a 98%, 97% da minha repetição máxima. Isso se eu for até a falha. E assim por diante. Então, o método pirâmide, quando ele surgiu, ele surgiu com a proposta de quebrar justamente essa rotina de treino para eliminar a monotonia, por exemplo, das séries múltiplas. A pirâmide é um método de séries múltiplas. Só porque, quando a gente fala da raiz da pirâmide, séries múltiplas é tipo 3 de 10, 4 de 15, 5 de 8. Isso é séries múltiplas. A pirâmide também é? Sim. Só que a pirâmide, ela vai ter oscilação de carga de treino pelo volume e pela intensidade ao longo da execução. Então, a gente tem a pirâmide que ela é crescente e a gente tem a pirâmide que ela é decrescente. Tem diferença entre as duas. A crescente, ela parte do pressuposto que eu faço uma série, por exemplo, 6 repetições, eu vou descansar, aumentar o peso. Quando eu aumento o peso, o número de repetições cai. Opa! Princípio da interdependência volume e intensidade. De novo o princípio, está vendo? Tudo é explicado pelo princípio. Se eu aumento a intensidade, eu diminuo o volume. Se eu aumento o volume, eu diminuo a intensidade. Então, se eu fiz aqui 6 repetições com um peso X e eu vou fazer menos repetições depois do descanso, eu posso aumentar o peso. As repetições caiu, o volume, a intensidade aumentou. Se a intensidade aumentou, crescente. A pirâmide é sempre de acordo com a intensidade. Cresceu, crescente. 6, 4, 2, 1. Só que quando a gente fala, teoricamente, da pirâmide crescente, nós estamos sempre olhando por 1RM. Então, tem que fechar em 1RM. Esse é um exemplo. 4 séries. Primeira de 6, segunda de 4, terceira de 2. E a quarta série, uma repetição. Isso é pirâmide crescente. A decrescente é o contrário. Eu começo com uma repetição máxima e termino com uma faixa de repetições qualquer. Nesse exemplo, começa com 1, termina com 8, faz a 4 ali intermediariamente falando. Isso é a pirâmide crescente e decrescente. Beleza? Agora, o que a gente tem dentro das salas de peso, maioria dos casos no fitness, na hipertrofia, no emagrecimento, na saúde como um todo, porque a pirâmide crescente e decrescente é muito usada no esporte. Aí sim, os caras usam 1RM. Algumas pessoas, sejam masculino, feminino, que já treinam em um nível mais elevado, eventualmente fazem algumas séries com 1RM. Tudo bem. Mas na sua grande maioria, nós temos um desenvolvimento do método pirâmide na mesma premissa, que é os métodos truncados. A gente chama de pirâmide truncada. Ou seja, nós selecionamos uma faixa de repetições para que exista um estímulo adequado para aquilo que se quer. E a truncada, ela tem a crescente, o famoso 10, 8, 6, ele é um tipo de pirâmide truncada. Por que crescente? Porque aumenta o peso ao longo das séries. Primeira de 10, descansa, aumenta, descansa, aumenta. E a decrescente, eu tenho um exemplo aqui, 8, 10, 12. Eu começo com uma intensidade maior e vou diminuindo ao longo da execução. Por questão de logística, segurança, a pirâmide truncada, ela é bastante utilizada. Você sabe muito bem, conhece muito bem. Para quem treina ou para quem trabalha com musculação, sabe disso. É claro que essas faixas de repetições, a gente pode alterar da forma que nós, como profissionais, achamos necessário para o desenvolvimento do aluno. É muito importante que a gente tenha consciência disso. Aqui eu coloquei exemplos, inclusive, que são mais clássicos, que eu acredito que sejam mais da realidade de vocês, para ilustrar. As repetições, elas são simplesmente para que a gente consiga manipular ao longo da periodização. Aí tem um exemplo de pirâmide crescente, pirâmide decrescente em um treinamento de peitoral. Por exemplo, supino reto, pec deck e o cross, cross over. Olha só, três exercícios, um multiarticular, dois monoarticular. Está vendo? Multi, dois mono, crescente. Quatro séries, oito, cinco, três, um. Três séries, seis, quatro, um. Três séries, dez, cinco, um. Sempre fecha no um. Está vendo? E isso é pirâmide crescente. Como é que eu poderia manipular isso aí? Se eu coloco o cross over primeiro ao invés do supino, pronto, eu já mudo o estímulo. Não precisa alterar nada nas repetições, não precisa alterar nada nas séries, só o fato de eu colocar o cross over primeiro eu já altero o estímulo do aluno. Provavelmente, ele vai fazer o cross over com mais peso do que se ele fizesse aqui em terceiro lugar. Ou seja, a ordem, a complexidade do exercício interfere também naquilo que eu quero atingir com o meu aluno. Decrescente, quatro séries. Começa sempre com uma repetição, está vendo? Um, três, cinco, sete, três séries, um, quatro, dez, três séries, um, cinco, doze. pirâmide decrescente. Então, aqui eu tenho modelos de acordo com a literatura que são crescente e decrescente. E quando eu falo na truncada, que é o que mais acontece nas salas de peso, no personal trainer, eu tenho bons exemplos aí para vocês. Eu só mudei a estrutura do programa e mantive os exercícios. Ou seja, o que eu manipulei agora? O método, está vendo? Antes eu manipulei ali no exemplo que eu dei para vocês, falei ali se mudar o cross over para o supino. Agora aqui eu mudei o método. Aqui agora, ao invés de fazer pirâmide crescente ou decrescente, você vai fazer truncada. Três séries, doze, dez, oito. Três séries, dez, oito, seis. Três séries, doze, nove, seis. Decrescente, seis, dez, quatorze. Oito, dez, doze. Oito, nove, dez. Para que eu uso isso? Eu uso isso para motivar o meu aluno. Eu uso isso para dar aderência ao aluno. Sabe o que é interessante nesse tipo de método? É você fazer a pessoa estar sempre atenta na sua prescrição. Porque se é uma pessoa que tem dificuldade de decorar o treino, tem dificuldade de lembrar das coisas, quando você faz uma pequena mudança ou você trabalha com um excesso, entre aspas, excesso de números, a pessoa fica com a alentia o tempo todo. Ela está sempre perguntando para ti as coisas. Isso é muito bom do ponto de vista de aderência. Porque se a pessoa vem até você e você atende bem ela, ela não te larga mais. Se a pessoa te atende bem, você tem uma dúvida, você vai atrás de um professor, de uma professora, ele te responde, o que você vai fazer na próxima vez que você tiver uma dúvida? Você vai atrás de novo daquele professor, que ele sabe que ele responde. Na mesma forma, o treino também serve para isso. Aderência e motivação. Os métodos de treino são interessantes para isso. Começou, então. Perosação linear. Olha com calma. O que nós temos aqui? Esqueletinho. Microciclo está aqui. Segunda a sábado. E aqui as semanas. Beleza? Eu só mudei a corzinha para ficar tchan. As cores na ergonomia traz contraste, traz atenção aos teus olhos. Beleza? PSE. O que é PSE? Percepção subjetiva de esforço. Mas o que é esses números aí? É aquela escala de repetições em reserva. Lembra que eu mostrei para vocês lá a escala que tem as repetições na reserva. O 10 é a falha. 9, sobrando 1. 8, sobrando 2. 7, sobrando 3. E aqui eu tenho o modelo dentro do que se refere à estrutura linear. Aqui eu tenho algumas informações que eu vou discutir com vocês também. Talvez nessa tela eu demore um pouco mais. Vocês estão vendo lá pela primeira vez. As outras vão seguir na mesma sequência. Então, vamos lá. O que é periodização linear? Linear significa que existe uma tendência linear. Ou seja, eu vou aumentar alguma coisa e diminuir outra coisa. Nesse sentido, nesse caso, é os componentes da sobrecarga. Volume e intensidade. Então, é só. Pressupondo uma pessoa que treine 3 vezes por semana. Como que eu poderia organizar, periodizar um modelo linear? Primeiras 2 semanas, 3 séries de 15. Imagine que esses 3 dias que a pessoa pode treinar seja de 2ª, 6ª e seja 2ª, 4ª e 6ª mais especificamente. 3 séries de 15, 3 séries de 15, 3 séries de 15 e a PSE 8 a 9. O que significa isso? Significa que na escala de repetições de reserva é para sobrar uma ou duas. Ou seja, é para fazer 15, mas na verdade a pessoa poderia ter feito 16 ou 17. Então, ela é uma intensidade submáxima. Tem que ser assim? Não. É uma sugestão minha. Beleza? De acordo com a literatura. Na segunda semana, eu dobrei. Continuei com o mesmo propósito, 3 de 15. E aqui, a PSE mantive 8 a 9. Eu poderia, por exemplo, aqui no começo, que é uma semana mais de familiarização, eu poderia fazer PSE 8 e aqui eu poderia fazer PSE 9. Aqui sobra duas, aqui sobra uma. Está vendo? Então, só aqui já poderíamos discutir bastante coisas. Inclusive, vocês estão pensando em outras coisas também. Poderia ser 3 semanas, 3 de 15, né? Poderia. Poderia ser uma semana só, de semana a semana eu mudar? Poderia. Aqui eu optei dessa forma. Olha só que interessante. Quando fechar a segunda semana, eu entro para a terceira semana. E o que acontece? Eu vou respeitar o modelo linear. O que é o modelo linear? Eu vou aumentar a intensidade e diminuir o volume. Então, onde é que está a intensidade? Onde é que está o volume mesmo? O volume está nas séries 3, nesse caso aqui, e 15, que são as repetições, nesse caso aqui, semana 1 e 2. Onde é que está a intensidade? A intensidade está no peso que a pessoa está executando essas 15 repetições. Como eu não posso colocar peso aqui? Porque depende do exercício. Então, vai ficar tudo bagunçado. Mas, o aluno tem o exercício lá e tem o peso a ser feito. Agora, o seguinte, na semana 3 e na semana 4, percebe que eu coloquei 3 a 4 séries, porque você pode fazer 3 a 4, depende do volume. E aqui, reduziu para 12 repetições. Está vendo? Saiu de 15 e veio para 12. Se saiu de 15 e veio para 12, e aqui, por exemplo, eu mantive a mesma PSE, o que vai acontecer com o peso do exercício? Vai subir. Porque se para o mesmo exercício, só que eu diminuir as repetições, e eu quero manter essas mesmas repetições de reserva, o peso vai ter que aumentar. Vamos por exemplo? Aqui, eu fazia um agachamento 15 repetições com 10 kg cada lado. 15 repetições com 10 kg cada lado. Quando chegou na semana 3 e diminuiu para 12 repetições, se eu fizer com os mesmos 10 kg, concorda comigo que vai ficar leve? Concorda que, quando eu perguntar quantas repetições a mais fazia, o indivíduo vai dizer ah, fazia mais 4, 5, então o que eu tenho que fazer com o peso do agachamento? Tem que aumentar para que essas 12 repetições estejam condizentes com a intensidade que eu quero. Nesse sentido, é uma configuração linear, porque eu estou diminuindo o volume, percebe? 15 para 12, e estou aumentando a intensidade porque é necessário em relação ao estímulo adequado para o indivíduo. Aqui, por exemplo, na quarta semana, está vendo que tem um 10? Está vendo? Tem um 10. O que significa aquele 10 ali? Falha. Significa falha. Significa, então, que eventualmente escolha muito bem um ou outro exercício e vai até a falha com esse aluno. Um ou outro exercício, um puxador, uma remada, um lag horizontal, por exemplo, tem academias que tem lag horizontal com bateria de peso, algum exercício, um ou outro, eventualmente, e use para desafiar o aluno, inclusive. Lá na quarta semana, é uma sugestão. Por isso que eu coloquei de 8 a 10. A partir do momento que ele encerra a quarta semana e entra para 5 semanas, para a quinta semana, no caso, na semana 5, o que aconteceu com as repetições? Diminuiu novamente. Então, o peso vai aumentar. E isso segue na quinta e na sexta semana. Na sétima e na oitava, o que eu fiz novamente? Diminuir as repetições para que o peso aumentasse. Então, se você visualizar isso, por exemplo, numa linha, o que vai acontecer? A linha vai ficar assim, vai fazer esse risco aqui, vai aumentar a intensidade e diminuir o volume. Percebe? 15, 12, 10, 8. Ao longo das 8 semanas. E a percepção subjetiva de esforço é justamente para você trabalhar a interrupção voluntária e a falha eventualmente. Só que, olha como é importante você estar avaliando o seu aluno e estar com o seu aluno o tempo todo. Porque eu só vou saber realmente se ele está falhando se eu estiver em cima do cara, em cima do aluno, ou da aluna. Se eu estiver junto com o aluno, se eu não estiver, eu não sei. E aí que moram os problemas. Por quê? Porque as pessoas subestimam o peso. Se você realmente for lá e dá uma dose adequada de exercício, tenho certeza que você consegue fazer com que ela tenha um aumento ou do número de repetições ou do peso. Certo? Então, esse é um modelinho três vezes por semana linear em que, por exemplo, a gente tenta trabalhar um full body ou um AB. Exercícios para todos os grupamentos musculares, full body, ou seja, eu posso fazer exercícios para todos os grupamentos musculares na mesma sessão ou um AB. Porque eu posso fazer o seguinte, está vendo que aqui tem nas duas primeiras semanas quantas sessões de treino? Seis. Então, se eu dividir em AB, vamos supor, bem classicamente, eu não vou entrar nisso também muito aprofundado, mas vamos supor assim, treino A é segmento superior, corte transversal, segmento superior. Treino B, corte transversal, segmento inferior. Beleza? Superior e inferior. Então, é o treino superior e o treino inferior. Se você observar aqui, então, A é superior, B é inferior. Não tem seis treinos aqui nessas duas semanas? A, B, A, B, A, B. Aê, fechou. Eu treino 3A, 3B. Perfeito? Assim eu posso fazer também nas semanas subsequentes. Agora, se você, por exemplo, fragmentar demais ou não conseguir adequar o volume, você pode dar estímulos diferentes. Então, fica muito ligado quanto a isso. Tranquilo? Agora, linear reversa. Se você pegou bem essa ideia aqui sobre a linear, você vai pegar tranquilamente essa ideia sobre a linear reversa. O que é a linear reversa? É a linear reversa. Ah, é um monstro, né? É a linear reversa. Ou seja, eu começo com intensidades maiores nos ciclos iniciais e vou aumentando as repetições e diminuindo o peso. Então, olha só. Semana 1, 3, 4 séries e 6 a 8 repetições. Isso acontece nas duas primeiras semanas. Beleza? Vai até o final da segunda semana. Quando chegar na semana 3, eu aumento o número de repetições e diminuo o peso. Então, eu estou fazendo o processo contrário. Na linear, eu aumento a intensidade e diminuo o volume. Na linear reversa, eu aumento o volume e diminuo a intensidade ao longo dos ciclos. Aqui, novamente, duas semanas padrão, 6 a 8. Aqui, duas semanas padrão, 10 a 12. Aqui, 12 a 15. Aqui, 15 a 20. O que eu fiz de diferente da linear? Eu coloquei uma faixa de repetições, que é uma boa estratégia, principalmente para você trabalhar aqui com a PSE. Porque é o seguinte, você pode fazer 8 repetições, 8 repetições com a PSE 7, sobrando umas 3. Você pode fazer 6 repetições, sobrando uma. Então, depende muito da sua estratégia. Quando organizar esse tipo de estratégia, você monitorar, pelo menos, as primeiras sessões de treino. Para depois que a pessoa consiga ganhar um pouquinho mais de ritmo. É um pouquinho mais de confiança também. Entender os modelos de linear e linear reversa é entender que existe a interdependência volume-intensidade de forma progressiva. Linear aumenta a intensidade, diminui o volume. Linear reversa aumenta o volume, diminui a intensidade. Linear para 6 vezes por semana. Você vem com 3 de 15 no começo, nas duas primeiras. Depois, 12 repetições. Certo? Então, eu estou aumentando o peso do exercício, estou diminuindo as repetições, o volume. Só que daí, como tem uma frequência muito elevada, principalmente comparada 3 vezes por semana, é o dobro, na verdade, é muito importante que você dê ciclos regenerativos. Só que o seguinte, o que eu sugiro? Cara, lembra que eu te falei sobre o exemplozinho do final do ano? E quando você vai entrar naquele período do fim do ano, treina para overreach em funcional, treina com altas intensidades, altos volumes, para que você entre em overreach no período que você está descansando, no período que você está na loucura do fim do ano. Então, aqui, se você observar a semana 4 anterior, a minha sugestão é eventualmente trabalhar com falha. Usa algumas técnicas com falha para que nessa semana você recupere, beleza? E aqui na sexta, você está escolhendo frutos da semana 4 ainda. É muito comum isso acontecer. E aí, o que acontece? Sabe o que acontece? O indivíduo volta para o treino bem, por exemplo, vai voltar para a semana 6 aqui, beleza? Ele passou por uma semana regenerativa, ele volta para a semana 6. Teoricamente, ele vai ter uma intensidade muito boa, 10 repetições, 75% de 1 RM, ó, PSE 8 a 9, e aqui, ele despertou o seguinte, ah, professor, ah, professora, estou voando, estou me sentindo tão bem, semana passada treinou tão fraco. Na verdade, está escolhendo ainda frutos dessa semana aqui ainda. É isso que está acontecendo. Uma supercompensação tardia, isso a gente usa muito no esporte de alto rendimento, para poder, o atleta na competição, voando. Fracionamento de treino, vamos lá. Aqui, ó, tem full body, AB, ABC, ABCDF. Se uma pessoa treina 6 vezes por semana e quer fazer full body, como assim full body, professor? Vamos imaginar o seguinte, peito, costas, ríceps, tríceps, ombro e membro inferior, tá? Vamos pensar as musculaturas de forma anatômica, beleza? Então, eu vou treinar um exercício para cada músculo por dia. Isso é um full body, e eu faço isso todos os dias. Um exercício para cada músculo por dia. Posso fazer um AB? Posso, posso fazer uma divisão, pego 6 musculaturas, 3 num dia, 3 em outro dia. E faço AB, AB, AB. eu pego as 6 musculaturas, divido 2 musculaturas e faço ABC, ABC. ABCDF, um músculo por dia. Então, qual que é a diferença do ABCDF para o full body? O full body, ele acaba sendo um ABCDF, só porque o ABCDF, ele é um músculo por dia. Vou dar um exemplo, ó, prático para vocês, tá? Para ficar claro. Um ABCDF, treino A, só membros inferiores, só vai ser treinado membros inferiores, mais nada. Engachamento, leg press, stiff e extensora, fechou. 4 exercícios, por exemplo, 4, 5 séries para cada um deles, fechou, nível avançado, acabou. Treino B, só ombro, desenvolvimento com halteres, elevação frontal com barra, elevação lateral com halteres, crucifixo inverso na polia, remada alta. 5 exercícios, 4 séries, 20 séries, fechou. Agora, aqui no full body, o que eu faço? Eu pego um exercício de cada músculo e faço dentro do treino, beleza? Então, pego um de peito, supino, um de costas, remada, um de bíceps, rosca, um de tríceps, extensão, corda, um de ombro, desenvolvimento, e um de perna, agachamento. No treino da terça-feira, por exemplo, eu faço supino inclinado com halteres, que foi diferente do supino reto, faço pec-dec invertido para as costas, ou seja, posso mudar os exercícios também se eu quiser. A forma de mudar o exercício também modifica a periodização. Ordem e complexidade do exercício. Essa é a diferença. Você pode organizar de acordo com o que o teu aluno pratica, se pratica outras modalidades, se faz outros tipos de exercícios físicos. Linear reversa, a diferença é justamente o acréscimo do volume ao longo das semanas e a diminuição da intensidade. Então, não modifica do que eu falei no começo, só muda a frequência. Mas percebe que começa com repetições menores, mais intensidade ao longo dos ciclos. Eu vou diminuindo a intensidade, aumentando as repetições até fechar aqui no ciclo oitavo, semana oito. Vamos lá então. Ondulatória semanal. É a minha favorita. Eu gosto muito da ondulatória. Gosto muito mesmo. Acho uma forma de periodizar extremamente dinâmica. Ela é oscilante. Ela é algo que prende o aluno. Então, eu gosto muito de usar esse modelo eu-mo-assi. Na minha visão, eu tenho um carinho muito grande pela ondulatória. E a ondulatória, ela tem a semanal e a diária. Então, vamos olhar com calma aqui. Novamente, eu vou deixar aqui parado. Por quê? Porque essa ondulatória é diferente da linear. Certo? Linear. É só você ajustar a redução da intensidade ou do volume para caracterizar a linear ou a linear reversa. Então, se eu aumentar a intensidade, linear. Se eu aumentar o volume, linear reversa. Beleza? A ondulatória é justamente você fazer oscilações, ondas, que daí vem o nome de ondulatória, você fazer ondas entre as intensidades e os volumes prescritos dentro dos ciclos de treinamento. Por que é ondulatória? Porque ela vai oscilar volume e intensidade dentro dos ciclos. Então, vamos reparar aqui com calminha. Semana 1, semana 2. Padrão, tá? Tá vendo como o padrão é mais fácil para a gente conversar? O padrão é mais fácil para a gente poder entender aqui, porque daqui para frente vai ser sempre assim. Agora, na tua realidade prática, você pode optar em fazer uma estratégia como essa ou uma diferente. Ó, semana 1, 3 séries, 10 a 12. Semana 2, 3 séries, 10 a 12. Aí, na semana 3 e 4, 3 a 4 séries de 8 a 10 repetições. Fechou? Então, o que aconteceu? Aumentei a intensidade, reduzi o volume. Na semana 5 e na semana 6, eu aumentei o volume. Então, eu saí daqui, fui para cá, voltei para cá. Fiz uma ondinha. Percebe? Comecei 10 a 12, aumentei a intensidade 8 a 10, reduzi o volume. Aí, eu aumentei o volume, reduzi a intensidade, fui para 12 a 14 repetições. Chegou na semana 5, na semana 6, completas em relação a essa parte da periodização doatória? Na sétima e na oitava, olha só, 6 a 8 repetições. Então, eu vim de 10 a 12, vou a 8 a 10, 12 a 14, 6 a 8. Periodização ondulatória semanal. Por que se chama semanal? Porque de semana a semana, ou de semanas a semanas, existe a ondulação na intensidade e no volume. Esse tipo de periodização, na minha concepção, é muito interessante para trabalhar a motivação do aluno. E principalmente, os diferentes tipos de estímulos. Não conversamos no começo que a hipertrofia vai lá de 6 a 12, 15. Então, olha só, eu tenho séries que vão de 6 e tenho séries que vão a 14. Então, eu estou sempre promovendo bons estímulos no meu aluno pelo número de repetições estabelecidas. Uma outra estratégia legal da ondulatória, já vou falar aqui para vocês também, que é, inclusive, a que eu estou adotando como aluna neste momento, neste momento mesmo, da periodização que ela está, é a periodização ondulatória da seguinte forma. A primeira semana, 10 a 12. A segunda semana, 8 a 10. A terceira semana, 12 a 14. A quarta semana, 6 a 8. E depois ela volta. E repete. Faz 10 a 12. Na segunda semana, 8 a 10. Na terceira, 12 a 14. Na quarta, 6 a 8. Aí na quinta, volta para cá. Aí na sexta, vem aqui, na sétima, na oitava, aí depois volta e vai. Cada semana, ela tem uma ondulação ao longo dos ciclos. É uma outra forma, bem interessante também, de periodizar. Quando você quer, por exemplo, inclusive, no feminino, trabalhar com ciclo menstrual, fazer periodização voltada para o ciclo. Então, cara, tem muita coisa legal para fazer. Basta você utilizar um modelo pré-estabelecido e ampliar a tua possibilidade de prescrição. Agora vamos lá. Essa aqui, ondulatória semanal. Essa aqui, ondulatória diária. Como o próprio nome diz, você ondula dia a dia. Minha sugestão, só use a ondulatória diária quando você dominar a ondulatória semanal. Só use a ondulatória diária quando você dominar essa. Dominou essa, entendeu? Pegou a ideia, pôs na prática, aí entra nessa. Por quê? Porque a ondulatória diária, além de ser um pouco mais complexa de entender a configuração dela, ela depende muito da frequência semanal. Então, esse modelo aqui de ondulatória diária vai funcionar bem quando você consegue adequar o volume. Então, mesmo que eu faça uma divisão AB, eu consigo ter uma adequação melhor do volume. Então, só usa a ondulatória diária, por favor. Só usa ela quando você dominar essa aqui. Domina essa, usa bem essa, depois parte para essa aqui. Todos os dias de treino você tem oscilação de intensidades entre cada semana ou semanas. Quando você olha esse modelo, você tem que tomar conta com as divisões de treinamento. Da mesma forma que a ondulatória semanal, eu estou aqui em cima, depois reduzo, pôr aumento de novo, depois reduzo de novo. A mesma forma acontece aqui. Pode ver. 15, 12, 10. Aí, na semana 3, 12, 6 a 8, 15 a 20, 12 a 15. Na semana 5 e 6, 10 a 12, 12 a 15, 8 a 10. Está vendo como é muito mais complexo, inclusive, até para você prescrever? Você tem que cuidar de mais detalhes na prescrição. Agora, essa aqui, domina bem ela, depois vem para essa. Beleza? Semanal, você ondular as intensidades e os volumes, as cargas de treino, semana a semana. Então, semana 1, semana 2, 10 a 12, 10 a 12, 3 e 4, 8 a 10, você teve um aumento da intensidade, aumentou o peso, diminuiu as repetições. Aí, na semana 5, entra com o generativo. Você entra com o generativo, você pode usar métodos diferentes também para poder ajustar isso. Na semana 6, você volta à normalidade da prescrição. Semana 7, 8, está vendo? Então, eu saí 10 a 12, 8 a 10. E aí, regenerativo, 3 de 8, 12 a 14, 6 a 8. A ondulatória diária. Agora, é o seguinte, está vendo que tem 15, 12 a 10, 15, 12 a 10. Está vendo? 15, 12 a 10, 15, 12 a 10. Então, eu dobrei. 15, 15, 12, 12, 10 a 10. Então, aqui, eu posso organizar muito bem a divisão do meu treino para que esse 15, esse 12, esse 10 seja corretamente estimulado. Se eu colocar sempre o mesmo treino no 10, o outro treino sempre no 12, eu descompenso o volume. Então, eu preciso adequar esse volume. por isso que a diária, eu só sugiro tu fazer ela depois que tu domina a semanal. Porque senão, tu pode complicar, tu pode errar, pode descompensar o grupamento muscular, tu pode deixar um muscular sempre com 10, o outro sempre com 15. Então, muito cuidado. Primeiro, domina essa aqui, Domina essa aqui que é show. Aí, tu parte para um negócio mais avançado, dominando a diária. Precisa quantificar se o aluno falta, bem naquele dia lá, no 12, falta aqui no 15, e pode acontecer. Então, a diária, ela é mais passível de você perder o controle se você não tiver experiência. Tranquilo? Então, o modelo de periodização, meu povo, deve estar de acordo sempre com o objetivo do praticante. Esses modelos que eu apresentei, que eu preparei para vocês aqui com muito carinho, é com a intenção de abrir a cabeça de vocês e trazer novas propostas e discussões importantes, as quais, inclusive, vocês estão fazendo bastante aí. Sempre observar a frequência, porque a frequência semanal do aluno, ela está diretamente relacionada com os estímulos nas musculaturas. Organizar muito bem aquilo que é condizente com o que nós esperamos como objetivo principal do aluno. Se você tiver condições de fazer com que o seu aluno treine, por exemplo, 4, 5, 6 vezes na semana, muito bem. Se ele só conseguir treinar 3 vezes, muito bem também. Não é porque a pessoa tem 6 vezes por semana que significa que ela vai ter um rendimento melhor do que quem tem na 4. Isso é muito relativo. Muito. Porque 6 vezes eu tenho, claro, mais estímulos, então eu tenho que dosar melhor o exercício, eu tenho que fragmentar melhor, eu tenho que cuidar um pouco mais com exercícios que estimulam falha, eu tenho que organizar muito bem isso, usar estrategicamente. Então, bastante atenção com isso, não é porque 6 vezes é melhor que 3. Calma, o rendimento de uma pessoa com 3 vezes por semana pode ser muito bom também. Por isso que a periodização é importante, porque justamente você consegue fazer esses pequenos ajustes. Prática agora, tá? inclusive esse modelo aqui, ele é um modelo real. Como que vamos amarrar tudo que a gente aprendeu aqui? Tudo, desde o comecinho, tudo. Agora vamos ver na prática mesmo, uma periodização minha mesmo. Uma pessoa que treina, pode treinar 6 vezes por semana, tem essa disponibilidade. Então, vamos lá, com raciocínio, com muita calminha, tá? Para você entender que periodização dá de botar na prática e muito bem botar. Vamos lá. Semana 1, segunda, terça, quarta folga, quinta, sexta, sábado folga. Não me interessa se a pessoa pode treinar 6 vezes. Eu periodizei, você vai vir 4 vezes. Como que vai funcionar? São 3 séries de 10 a 12. 12 séries para cada grupamento muscular, 12 séries para cada grupamento muscular, full body, 3 séries por exercício, beleza? 6 exercícios. Então, vamos supor, aqui, aqui, aqui e aqui, eu vou ter exercícios para todos os grupamentos musculares. Cada grupamento muscular vai ter 3 séries. Se cada grupamento muscular vai ter 3 séries em cada treino, 3 vezes 4, 12. 12 séries por grupamento muscular. Concorda com a literatura da semana 1 que eu mostrei lá no slidezinho no começo, 10 a 12 séries por grupamento muscular. PSE, 7 a 9, sem falha. Então, eu vou trabalhar próxima falha com esse aluno 4 vezes por semana promovendo aí 2 dias de descanso. Semana 2, aqui, 4 séries 10 a 12, 3 séries 10 a 12, 4 séries, 3 séries 4 séries. O que aconteceu aqui? Segunda, quarta e sexta, 4 séries. Terça e quinta, 3 séries. Sábado folga. Então, o que aconteceu aqui? Aumentei a frequência semanal do aluno para 5 vezes na semana e fiz um ajuste no volume de treino. 18 séries por grupamento muscular. Full body, 3 a 4 séries por exercício. Todos os dias vai ter as musculaturas sendo estimuladas. Aqui, por exemplo, 4, com 3, 7, 11, 14, 18. Combina com a literatura? Semana 2, não é? Semana 2, 15 a 18 séries por grupamento muscular. Fechou. Está aí, na prática. O que vai acontecer com a intensidade? Sai daquele 7, então, em nenhum momento o aluno vai fazer com menos de 2 na reserva e ainda sem falha. Então, progressão do volume de treino, semana 1, semana 2. Aí vem dizer que periodização é fácil? Aí vem dizer que periodização qualquer um faz? Faz não, meu amigo, me desculpe. Todo respeito. Quem faz é profissional ninja que faz isso aqui. Saindo da semana 2 e vamos para a semana 3. Agora vai treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 3 a 4 séries por grupamento muscular, só que agora eu vou fazer um ABC. Nesse caso aqui, o que eu dividi para o meu aluno? Peito e bíceps, costas e tríceps, ou seja, um treino só puxa, o outro só empurra. e membros inferiores e deltoide, ou ombro. Muito bem. 20 séries por grupamento muscular. Então, ao longo da semana eu vou ter a musculatura sendo estimulada duas vezes. 3 exercícios por grupamento muscular. Vamos supor que no treino A eu tenha 3 exercícios para peito. Vamos lá, treino A, 3 exercícios para peito. Eu tenho o supino, o crucifixo e o crossover. Aí eu faço 4 de supino, 3 de crucifixo e 3 de cross. Quanto deu? 10 séries. Deu 10. 4 mais 3 mais 3, 10. Isso no A, peitoral. Aí quando chegar na quinta-feira que eu vou repetir esse treino, eu faço de novo. 4 de supino, 3 de crucifixo, que eu falei? Crucifixo e 3 de cross. Dá 10 também. 10 mais 10, 20. Combina com a literatura na semana 3, 20 séries? Combina. Está de acordo com a literatura, uma faixa de séries e pode chegar até 20 séries por grupamento muscular. Tudo na prática, está vendo? Continua sem falha? Continua sem falha. Segura um pouco agora aqui a intensidade porque ele vai aumentar a frequência, veio de 5 vezes para 6 vezes. Então, eu tirei um pouquinho o pé na intensidade e mantive o máximo até uma repetição de reserva. Agora, na semana 4, eu aumentei o volume de treino para 24 séries, causar um overreaching, né? 24 séries por grupamento muscular, ABC, 3 a 4 séries por exercício, 3 a 4 exercícios por grupamento muscular. Então, aqui eu aumentei a possibilidade de ter exercícios para aumentar o volume de treino e agora aqui eu vou trabalhar alguns com falha. Vou pegar um drop set com falha, vou pegar um rest pause, um cluster set, vou pegar algum método que seja um pouco mais voltado para essa premissa de falha, escolher exercícios muito bem selecionados para poder estimular esse meu aluno de forma correta. Aí entrou nessa parte 24 séries por grupamento muscular. Então, observe que o volume está aumentando, eu estou conseguindo fazer esse ajuste aí nas estimulações do grupamento muscular. Na semana 5, olha na semana 5, eu cheguei para o meu aluno e disse o seguinte, semana 5, você vai vir só 3 vezes por semana, só 3 dias na semana, segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, você vai descansar. Quando você treinar, você vai fazer 10 séries por grupamento muscular, um full body, 3 a 4 séries por exercício, 3 exercícios por grupamento muscular e sem falha, regenerativo. Mas lembra que na semana 4 foi uma paladinha, né? Semana 4 foi uma paladinha, semana 4 teve falha, então, galera, quando chegar nessa semana aqui, ele vai estar supercompensando, da semana 4, aí que é bom fazer teste. Ele veio de 24 séries, foi para 10, agora eu vou aumentar um pouquinho o volume, beleza? Para aproveitar a supercompensação, aumentei a frequência semanal comparado à regeneração e mantive a qualidade do exercício também. O volume é bem tranquilo, 12 a 14, só que eu quero ainda alguns na falha, eu quero aproveitar aquela supercompensação. Se você pensar pela linha de raciocínio fisiológica da supercompensação, aqui ele vai estar com um pico de potência, é a hora de falhar. É a hora de falhar o indivíduo. Essa é a hora, essa é a hora. E falhar bem, com 12, com 13 repetições, consistência de contração. Só que o volume executado por grupamento muscular é tranquilo, é 15. Então você joga, você manipula com a intensidade e com o volume, isso é periodização, isso é periodização, sem contar que aqui dentro tem os métodos de treino, sem contar que aqui dentro tem a velocidade da ação muscular, tem a complexidade do exercício, tem uma série de coisas. E na semana 7, na semana 8, que são as duas semanas finais da proposta, 18 séries por grupamento muscular, aqui um ABC, 3 séries por exercício, 3 exercícios por grupamento muscular. 3 exercícios com 3 séries dá 9, dobrado dá 18. Então se eu fizer 9 séries por um grupamento no treino A, e eu vou repetir na quinta, eu faço mais 9, dá 18. Dobrou. E aqui, fugindo da falha. Então eu reduzi um pouco a intensidade da percepção, no caso, para poder adequar o volume. Então eu aumentei o volume de treino. Está vendo? Sempre jogando com volume e intensidade. Na semana 8, aqui o que aconteceu? Aumentei o volume e proposta de falha. São apenas 8 semanas. Agora, eu quero voltar na semana 1. Olha só, 12 séries, 18 séries, a gente chegou até lá no final, que foram 21 séries. Então está de acordo com aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês no começo. Olha, olha que lindo, maravilhoso. Tudo que eu mostrei ali na prática está de acordo com essa recomendação da literatura. Uma das recomendações e várias. 10 a 12, 15 a 18, 18 a 20, 20 a 25, 10, 15 a 25. Eu segui esse programinha, exatamente esse programinha aí, de acordo com a realidade do meu aluno. Muito bem. Agora, meu povo lindo, vamos voltar lá nos modelinhos de periodização. 10 a 12, 10 a 12. 3 e 4, 8 a 10, 8 a 10. Então eu aumentei a intensidade, reduzi o volume. em repetições, intensidade. Então eu mantive linear até aqui, perfeito? Regenerou. Aí entrou a semana 6, 12 a 14. E depois na 7, na 8, o que eu fiz? Piramidal. Que tipo de modelo de periodização é esse? Combinada. Porque eu combinei linear com piramidal nas duas últimas semanas. Para não finalizar, para não finalizar, existem diversas estratégias para otimizar os resultados do seu aluno, promover longevidade, de prática, manter seu aluno sempre motivado, desafiado, sempre mantendo sempre aquele sangue nos olhos que a gente fala na argilha. Sempre manter motivado com fome de treinar. Isso é muito importante. Quanto mais motivada a pessoa estiver, mais interessante é, mas não confunde motivação com loucura. Motivado no sentido realmente de se desafiar e sempre procurar ser uma pessoa melhor. E nós, como profissionais de saúde, como profissional de saúde, a gente tem que promover saúde. E uma dessas formas de promover saúde é pelo meio do desafio, da motivação. Isso é muito importante. Então, o exercício físico vai muito além simplesmente de um movimento humano. Ele vai, claro, sempre de acordo com uma diversidade que a pessoa tem em se desafiar. A obesidade, por exemplo, é uma grande adversidade. Tem pessoas que sofrem muito com isso e a partir do momento que fazem exercícios físicos acabam conseguindo se desafiar e ir para frente e se tornar pessoas que estão mais contentes com aquilo que se desejam. Importante que sempre a gente se atenha aos objetivos do seu aluno. Então, respeite o objetivo do seu aluno. O que o aluno disser para você, respeite, ouça, seja paciente. O mundo não está fácil. O mundo está difícil. Então, a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado. Eu aprendi muito nos próprios erros. Hoje, tento ser uma pessoa melhor. Não sou ainda perto do que eu quero ser, mas a gente está sempre progredindo. Então, uma das coisas que eu melhorei muito como profissional é ouvir as pessoas. Ouça as pessoas, atenda as pessoas, escute as suas dificuldades e use o exercício, que é a nossa ferramenta, para tentar ajudar a vida dessa pessoa. Então, sempre é importante você estar arrumando os métodos de treinamento, arrumando as avaliações periodicamente, que é muito importante. Então, saiba fazer isso de uma forma muito inteligente. Beleza, povo? Pessoal, fui, tá? Um grande abraço. Fiquem bem.